Olá pessoal e sejam bem-vindos ao Lambiscos. O vídeo de hoje é o primeiro de dois dedicados à Páscoa. Para a primeira receita de Páscoa eu trago-vos uns cake pops em forma de ovo, portanto uns cake pops de Páscoa. Qual a diferença entre os normais e estes? É que estes em vez de serem como os tradicionais que são em forma de bolinha, são redondos, normais, são em forma de ovo da Páscoa. Depois vamos com os outros espetá-los um pauzinho de chupa-chupa e cobrir-los com chocolate e decorar a gosto. Esta é uma receita ótima agora que a criançada está de férias, vocês podem fazer-lhe em casa. É muito giro porque dá para eles serem criativos na decoração e é uma bela surpresa se vocês forem ter uma Páscoa com uma família muito grande, eles podem fazer um para cada pessoa ou um para cada lugar da mesa, por exemplo. Se querem ver como é que podem fazer em casa, então fiquem comigo! Para esta receita precisam de bolo de baunilha, eu vou deixar um link na descrição onde vocês podem buscar uma receita, 250 gramas de queijo creme, 200 gramas de candy melts ou chocolate branco, paus de chupa-chupa e 20 gramas de óleo de coco. A primeira coisa que vão fazer é esmigalhar o bolo de baunilha. Dentro da taça vão esmigalhar bem o bolo até ficarem mesmo com uma consistência de migalhas. de seguida vão adicionar o queijo creme e vão misturar muito bem até obterem uma pasta que consigam juntar e moldar com as mãos. De seguida vamos então criar os ovos para obterem uma forma mais ovalada como os ovos verdadeiros. Vamos primeiro fazer uma pequena bola dentro das mãos e depois vamos juntar as mãos numa das pontas como que em forma de triângulo e vão afinar um pouco um dos lados do ovo para que ele fique com aquela forma. Depois de retirarem os ovos do frigorífico vão então juntar os chupa-chupas. Primeiro vão derreter os candy melts no micro-ondas em períodos de 30 segundos. Depois vão adicionar aos poucos o óleo de coco. Como podem ver o meu está sólido por causa do frio mas não tem problema nenhum porque ele depois com o calor dos candy melts ele vai derreter. O que isto vai fazer é tornar a consistência dos candy melts um bocadinho mais líquida para assim facilitar o vocês cobrirem os cake pops. De seguida um por um vão pegar nos pauzinhos de chupa-chupa molhar uma das pontas um pouco nos candy melts e espetar nos ovos do bolo. Vão espetar na parte mais larga, portanto na base do ovo. E para que esse bocadinho de candy melts de chocolate que fica à mostra solidificar mais rápido levam ao frigorífico durante 5 minutos. E por fim vem a parte mais divertida que é cobrir os ovos com os candy melts com o chocolate final e decorar. Eu tenho uma variedade de sprinkles diferentes e vou decorar de várias maneiras. Esta parte é opcional, é como quiserem. Podem deixar o chocolate simples, sem nada, só com chocolate por inteiro ou então podem depois de molharem nos candy melts passarem o ovo por alguns sprinkles. Podem também colocar algumas contas, eu tenho algumas contas maiores, prateadas e azuis e podem com mais jeitinho colocar aleatoriamente nos ovos. E tchana! Olhem só estes cake pops lindos, aquele amarelo quer que ir, não sei porquê, assim para o ar. Bem giro. Como podem ver ficam bem bem giros, acho que dão ou um centro de mesa ou um pormenor bem giro para a vossa mesa de domingo de páscoa. São bem simples de fazer, vocês podem não usar este bolo, podem usar outro bolo qualquer, um bolo normal, do sabor que vocês queiram. Eu usei este porque é clarinho e depois vai combinar melhor com o rosa que eu usei para fora. Mas vocês podem usar o que quiserem. Podem usar bolo de chocolate, podem usar bolo de laranja, limão, o que quiserem. Experimentei fazer com os vossos miúdos aí em casa. Eu tenho a certeza que eles vão adorar e se vão divertir imenso a fazer estes cake pops aí em casa. É uma oportunidade deles darem largas à imaginação e acho que é perfeito. E podem comer no fim, portanto... Alguma coisa errada nesta receita? Não. Estes candy melts, vocês não conseguem comprá-los numa loja, numa superfície comercial, num supermercado normal. Eles não estão à venda, costumam estar mais nas lojas especializadas para bolos ou para fazer bolos ou pastelaria. Eu vou deixar aqui em baixo o sítio onde comprei estes candy melts e é no Porto, mas também tem uma loja online. Portanto, se vocês quiserem, como eu, não tiverem a oportunidade de ir ao Porto de propósito, podem perfeitamente encomendar na loja online e receber os candy melts em vossa casa. Este chocolate é perfeito porque não precisa de ser temperado e podem deixar a temperatura ambiente e ele assenta sozinho. Portanto, é só decorarem e deixarem ao ar e ele seca. Sozinho, no endereço sozinho, não há problema nenhum. Espero que tenham gostado. Se gostaram e querem continuar a acompanhar-me, não se esqueçam de subscrever o canal. É muito importante para vocês verem todas as semanas, cada vez que sai um vídeo novo. Não se esqueçam também de deixar um like neste vídeo. Deixem em baixo também os vossos comentários ou sugestões. E se fizerem em casa, estas belezas, não se esqueçam de marcar com a hashtag Lambiscos, assim como está aqui em baixo. E partilhem também tudo o que vocês quiserem comigo nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu vou deixar os meus links aqui em baixo. Partilhem comigo esta criação, se fizerem ou as que vocês quiserem, do canal. Espero que tenham gostado. Até para a semana. Tchau! Acho que vou escolher este aqui da frente. Tchau! Tchau! Tchau!